Olá, meu nome é Milena e eu sou educadora de atividades físicas do SESC Campinas. Você conhece a modalidade ginástica rítmica? Essa é uma das modalidades de ginástica que contempla o uso de um aparelho e atividades que usam muito o corpo com rolamentos, estrelas, paradas de mão e tudo ainda usando um aparelho, um implemento. Então, que tal trazer essa atividade para o nosso dia a dia? Nós podemos fazer ela na nossa casa utilizando um aparelho adaptado, por exemplo, uma almofada. Então, não fique de fora. Que tal a gente deixar o nosso corpo mais esperto? Eu vou desafiar você a fazer uma mini coreografia. Já que a ginástica rítmica envolve música, você pode escolher uma música aí na sua casa e fazer uma pequena coreografia utilizando a almofada. Jogando a almofada para o alto, equilibrando essa almofada na cabeça, explorando as diversas capacidades que nós temos de brincar com uma almofada. E aí, gostou do desafio? Topa? Não deixe de acompanhar as nossas atividades na Semana Móvel do SESC Campinas. Um beijo, até logo! Tchau, tchau!